o salve meus cachorubelgas tudo bem com vocês aqui fala o arthur passar bem mais um vídeo então hoje eu vou mostrar uma coleção de boneco eu já mostrei minha coleção vamos começar por esse daqui ó fechal 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 galera esse chapéu aqui eu comprei lá numa loja lá de estados de os taços unidos é estádio de unidos estádio de unidos lá na loja lá festa junina e também quero conversar com um pouquinho como é que foi a festa junina de vocês eu vou ser muito bem fui para casa da minha avó com a boa partida então aqui ó aqui ó topzão né a primeira coisa e a gente vai pegar o boneco oi eu vou pegar esse vou pegar esse vou pegar esse vou pegar esse acho que faltar um vou pegar esse, vou pegar esse vou pegar esse Não importa nenhum Já está no meio-dia Já vai Vem pra cá Vem pra cá Ó galera Foi uma laranjinha Foi laranjinha primeiro Foi pra lá Agora é esse daqui galera Obrigada Obrigada Mirim galera Eu vou na Brigada Mirim Topzeiro Já deixei de lado Olha esse aqui galera Esse aqui é topzão Topzão mesmo Olha aí Só que eu não gosto tanto dele Porque tem um olho Eu tinha ele quando eu Tinha ele Agora eu vou mostrar Esse aqui ó galera Esse aqui Eu comprei lá No interior de São Paulo No interior de São Paulo Tem uma loja de gaúcho lá Tinha cavalo Só que eu não queria comprar cavalo 300 reais Aquele cavalo do diabo Então eu resolvi comprar esse boneco Era 20 reais Esse aqui galera Esse aqui é o mais zica O boneco é mais zica que eu tenho Ó Eu tenho dois zica Um com a cara de ego Que não sei o que tá E outro Esse aqui é o mais zica Ó galera Ele é o símbolo Qualquer coisa Ó galera Que top 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 Né galera Esse aqui eu comprei Lá no Lá no Rio de Janeiro Também Na mesma loja Que eu comprei Esse daqui ó Agora eu vou mostrar Nossa Não tem nenhuma aí pra mostrar Né galera Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa muito like Pra fortalecer o canal Eu vou esperar você Cinco minutinhos Vai ó Cinco Quatro Três Dois Um Já bateu Eu espero que vocês tenham gostado Falou Beijão